Em pleno Cerrado Brasileiro, na capital do país, encontramos um vendedor que é a cara de um ator famoso, inclusive em Hollywood. Rodrigo Santoro foi, e ainda é, modelo. E desde a década de 90, é um dos principais atores do país. O senhor tem certeza do que está fazendo? Há duas décadas, atua em filmes vistos em várias partes do planeta. Eu estou bem animado. Ninguém duvida que Rodrigo Santoro conquistou o mundo. Valeu. Já a cópia dele continua por aqui mesmo, confundindo muita gente. Mentira, Rodrigo Santoro? Mentira! Posso tirar uma foto? Rodrigo Santoro, um dos maiores atores do Brasil, conhecido no mundo todo. Venha, Leônidas. Aqui em Brasília, só se fala nele. Ótimo. Não, não estou falando de você não. E sim do vendedor de carros que é a tua cara, Rodrigo. É ele? É ele? Será que é? Aliás, viemos conferir de perto essa semelhança. Ô Rodrigo Santoro do Cerrado. Algumas pessoas me chamam de cerrado. É mesmo. Diogo Sampaio tem 43 anos. É empresário e já trabalhou como modelo. E olha, ele já era confundido com o Rodrigo Santoro desde que era mais novo. Tem uns 20 anos aí que as pessoas comparam. Foi nessa época que ele conheceu o ator pessoalmente. Foi numa festa que teve, eu era modelo na época e me apresentaram ele. Já com essa comparação que eu parecia com ele. Não tem uma recordação disso? Não, não, não. Não tinha que ter. Repare bem o formato do rosto, os traços, até o corte de cabelo e a barba. A gente foi envelhecendo igual. Cabelo grisalho, barba branca. Agora atualmente ele está bem parecido. Nós estamos bem parecidos. Eu estou semelhante a ele, na verdade. Nesse vídeo gravado por um amigo, Diogo chega numa empresa. E olha só, todo mundo abraça e pede foto. Acham que se trata do próprio Rodrigo Santoro. As diferenças entre os dois são poucas. Rodrigo Santoro é 3 centímetros mais alto, é mais magro e 4 anos mais velho. Do que você está falando aí? Diogo é todo vaidoso, gosta de musculação e dedica boa parte do dia à loja de carros de luxo. Diogo modelo, Diogo artista, ficou para trás. Ficou, ficou para trás. Hoje eu me dedico ao meu trabalho e à minha família. Levamos o Diogo numa região movimentada de Brasília. Eu estou achando que é ele. Algumas pessoas notam a semelhança, mas demoram a descobrir com quem. Caraca, é ele mesmo? É o bicho meu, velho. Aí, claro, aproveitam para tietar. Rodrigo Santoro. De onde você conhece ele? Dos filmes internacionais, nosso brasileiro internacional. Ele é mais bonito pessoalmente ou no filme? Ah, você quer me comprometer com o meu marido? Essa comparação que Diogo sente nas ruas todos os dias não incomoda não. Pelo contrário. Para mim, ele é um ídolo mesmo. É um cara que é único. E é um cara simples. É um cara que não aparece muito hoje nas redes sociais da vida pessoal dele. É um cara bem discreto. Eu acompanho ele, eu sigo ele. Tudo certo. O Rodrigo Santoro, do Cerrado, gosta de publicar imagens da rotina de trabalho e fotos com a família. E se o Rodrigo Santoro, o ator, tem fãs espalhados pelo mundo inteiro, Diogo garante que a maior fã dele está dentro de casa. Para sua mãe, quem é mais bonito? Minha mãe? Sou eu, lógico. O filhão. Você está chegando. Você está chegando. Você está chegando. Sim.